O Corrupio, que animava os bailes e festas, contrasta agora com o isolamento de músicos em estúdio. São mudanças provocadas pela pandemia de Covid-19 que obrigaram quem vivia da música a suspender a carreira ou a procurar outro trabalho. Este último ano, pronto, foi um ano, como todos sabem, atípico. Só atuei praticamente uma vez com a banda. Portanto, a parte dos bailes, casamentos, isso foi tudo cancelado. Com a banda é que fomos ainda atuar uma vez no auditório do Alandrual e foi muito estranho porque foi sem público. Foi muito estranho, não estávamos habituados, mas pronto, correu bem e foi a única vez. Não tive mais nenhum espetáculo ao vivo, foi tudo cancelado. Com o sucessivo reagendamento de espetáculos, a quebra de rendimentos foi inevitável e quem vive da música aguenta-se como pode. Eu também dou aulas de música e faço aqui gravações neste espaço onde estamos. A parte das aulas consegui conciliar através de videochamada, a parte das gravações não tanto, pronto, como não evitamos o contacto, não é? A parte das gravações pararam um bocadinho. Portanto, a parte do rendimento, é como não tenho filhos e tinha algum pé de meia, tenho conseguido aguentar. Já há marcações para espetáculos, mas ainda não há certezas sobre a sua concretização. Agora, só as redes sociais permitem matar as saudades dos bailaricos. Portanto, eu passo os meus dias praticamente aqui, onde nós estamos no estúdio a gravar coisas para mim, sozinho, a fazer vídeos para o meu YouTube. Eu tive a ideia de fazer um baile virtual, por acaso saiu ontem, e então foi bom porque eu gravei aqui, foi uma hora e meia, e foi bom ver a reação das pessoas lá no chat e nos comentários, e deu para matar um bocadinho das saudades. Mas pronto, não é a mesma coisa, como é óbvio. Tenho-me mantido, mas pronto, se isto continuar assim muito tempo, se calhar terei que tentar alguma coisa diferente. Mas também há quem não tenha esperado mais tempo para iniciar outra profissão e mudar de vida. Com a carreira musical parada, João aventurou-se no setor do imobiliário. Eu era músico, fazia bailes, casamentos, batizados, animação em reais, e a minha vida, aos fins de semana, era fora de casa praticamente. Chegava a tocar sexta, sábado, domingo, alguns dias durante a semana, mas era mais ao fim de semana. E entretanto, com a pandemia do Covid-19, os espetáculos e a reais e isso, ficou tudo cancelado. E pronto, e a minha vida mudou nesse momento em que houve a pandemia. Era músico profissional já desde 2004, era o que fazia como profissão. E digo-lhe sinceramente, não tinha grandes problemas em termos financeiros, porque os espetáculos que tinha, conseguia ter dinheiro para a minha vida, para viver. A sua última atuação, ao vivo, já foi há mais de um ano. O corte no rendimento foi de 100% e o apoio temporário do Estado não foi suficiente. Estive a receber aquele subsídio da parte do Estado, até setembro. Mas pronto, o valor que recebi de subsídio não dá para uma pessoa viver. A sorte é que a minha mulher é funcionária pública e tinha alguma ajuda dos meus pais. E pronto, consegui ir pagando despesas que tinha e algumas coisas. Se a situação voltar à normalidade, a minha ideia é continuar como consultor imobiliário e também continuar como músico. Acho que dá para conciliar estas duas profissões. A música tem que estar sempre presente na minha vida. Até agora, estes músicos ainda não precisaram. Mas no Alentejo, a União Audiovisual já está a entregar cabazes aos profissionais da cultura que atravessam dificuldades. O primeiro pedido de ajuda foi em setembro. Em setembro começámos a ajudar duas pessoas. E depois, agora no final do ano, na passagem de dezembro para janeiro, em dezembro apareceram mais duas pessoas e em janeiro mais outras duas pessoas. Fazem seis que estamos agora, presentemente. Dois deles são técnicos, dois são músicos. Um é músico também, artista. E o outro também fazia artes circenses, artes de rua e coisas do género. Ou seja, tudo de gente da área. Com o setor parado há cerca de um ano, os profissionais da cultura encaram o futuro com otimismo. Apesar de não existirem datas confirmadas, acreditam que o regresso aos espetáculos está cada vez mais próximo. Apesar de não existir margem. Apesar de não existir säga. E aí